Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te abençoar e abrir portas diante de ti. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Um dia em que as misericórdias do Senhor se renovam. Um dia em que Deus vem para ouvir o seu clamor. Para ouvir o seu choro, o seu lamento. Ou simplesmente a sua oração. O que é que você precisa que Deus te faça hoje? Qual é o anseio do teu coração? Será que Deus pode fazer alguma coisa por você hoje? Claro que pode! Então, não hesite em pedir. Apresente diante de Deus a sua expectativa. A sua súplica, o seu clamor. Apresente diante de Deus o seu coração, talvez aflito, angustiado. Vamos fazer isso na oração? Eu quero fazer uma oração muito especial por você. Mas para isso eu peço que você escreva o seu nome aqui nos comentários. Através da oração, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu sei que há momentos em nossa vida em que a dor é tanta. O sofrimento parece que se agiganta diante de nós. E a nossa tendência é deixar a nossa fé escapar pelos vãos dos dedos como areia. E então a gente pensa, nem vale a pena orar. Eu já fiz isso outras vezes. E olha onde eu estou. Mas hoje eu quero oferecer uma oração para fortalecer a sua fé. Hoje eu quero oferecer uma oração para que você se fortaleça em Deus. Para que você nunca, nunca, em nenhum momento deixe de acreditar que Deus pode mudar tudo. Num piscar de olhos, Deus pode liberar uma palavra que vai transformar a sua vida. Assim como Ele fez isso na história. Assim como Ele fez na vida de muitas pessoas. Ele pode fazer na sua vida. Porque Jesus Cristo disse que Ele faria. E Jesus também nos deu a oportunidade, o direito de usar o nome dEle na nossa oração. E agora, eu quero fazer isso em teu favor. Por isso escreva aqui nos comentários o seu nome. E se você quiser direcionar esta oração para uma pessoa especial, uma pessoa querida a você. Escreva o nome dessa pessoa aqui. Coloque o sobrenome da sua família. Eu quero orar pelas famílias. E depois dessa oração, eu vou entregar a palavra de Deus para você. E eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai operar maravilhas na tua vida. Creia nisso. Permita-se receber o milagre de Deus. Hoje, nesse momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti agora, eu apresento o meu clamor. Diante do Teu altar, eu coloco a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Nós estamos fazendo aqui aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Por isso, nós queremos, inclusive, usar a oração que Ele nos ensinou. Dizendo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o pão nosso de cada dia nos dá e hoje. Seja feita a vossa vontade. Estenda a tua mão para curar, confiando também que o Senhor quer nos ajudar. Por isso, eu peço, Senhor. Estenda a tua mão para curar, para libertar os cativos. Meu Deus, estenda a tua mão para sarar os relacionamentos, curar as feridas da alma, curar os traumas. Meu Deus, nós precisamos muito do Teu milagre. Por isso, estamos diante de Ti agora, completamente rendidos aos Teus pés. Pedindo, socorra-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Precisamos muito que o Senhor faça um milagre urgente em nossas vidas. Por isso, ouça a nossa oração. Meu Deus, olha para os comentários aqui nesse vídeo. Veja os nomes, os sobrenomes, os pedidos, o clamor do Teu povo. E venha de encontro a nossa necessidade. Opera milagres em nossa vida e glorifica o Teu nome aqui na terra, Senhor. Assim, nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Não custa nada, é de graça. E a partir do momento que você faz a sua inscrição, clicando nesse botão vermelho inscrever-se, você vai receber as nossas orações aí no seu telefone. Clica também no sininho e escolha receber todas, porque sempre que eu estiver ao vivo, por exemplo, aqui, você vai ser notificado, notificada. Tá bom? Dá o seu gostei, isso ajuda muito. Aperta no gostei. E lembre-se de deixar o seu comentário, o seu pedido de oração aqui, porque eu quero continuar orando por você, pela sua família. Tá bom? Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você, num oferecimento do livro Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Eu vou ler dos versículos 4 a 6. Eclesiastes, capítulo 11, versículos de 4 a 6, está escrito assim. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca segará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Nós estamos diante das palavras de um homem que recebeu uma sabedoria de Deus. uma sabedoria sobrenatural, incomum. Nós estamos diante de um grande sábio e vale a pena prestar atenção em cada uma das suas palavras, porque essas palavras podem nos ajudar em situações as mais diversas em nossas vidas. situações em relacionamentos, relacionamento marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, relacionamentos de amizade. Essa palavra também pode nos trazer orientação no que se diz respeito à vida espiritual. Existe uma forma de nós termos uma vida espiritual mais abençoada. Existe uma forma de nós sermos mais íntimos de Deus. Uma forma de nós conseguirmos um contato mais direto com Deus. Uma forma de nós recebermos mais de Deus ao ter um relacionamento mais estreito com Ele. E aqui eu quero deixar bem claro que Deus não tem filhos prediletos. Ou seja, não existe no agir de Deus a intenção de abençoar mais este do que aquele. Seria uma heresia eu dizer que Deus quer abençoar mais o João do que o Sebastião. Não. Deus quer abençoá-los igualmente. Mas por que é que uns são mais abençoados e outros não? Bem, a chuva quando vem do céu, ela vem para todos. Ricos e pobres, pretos e brancos, cristãos e não cristãos. Deus derrama essa chuva de forma uniforme. Agora, quem plantou e recebe esta chuva, certamente vai ver o seu fruto nascer. A sua semente germinar, a árvore nascer, crescer, dar frutos e esses frutos se multiplicarem. Mas e quem não semeou nada? Quem não plantou nada? Qual será o benefício dessa chuva? Talvez apenas refrescar ou se molhar. Então, o segredo não é você ficar esperando que Deus faça algo por você e mude a sua vida, porque isso Ele já quer fazer. A palavra dEle diz que Ele quer que nós possamos comer o melhor dessa terra. Agora, Ele nos deixou uma condição. Como é ou quando é que nós vamos comer o melhor dessa terra? Quando nós ouvirmos aquilo que Ele tem a dizer e aplicarmos na nossa vida. Bem, essa palavra que eu trago hoje é uma palavra de Deus que também pode ajudar muito a mudar a sua vida financeira. Eu tenho visto os comentários de muitas pessoas que pedem oração pela vida financeira que está destruída, arruinada. Pessoas que estão desempregadas, devendo demais. Pessoas que querem mudar a sua condição. Então, Deus está nos dando agora conselhos por meio da sua palavra. Essa palavra pode nos conduzir a fazer coisas que realmente possam ter sentido na nossa vida e possam nos produzir algo bom. E para isso eu quero convidar você a observar três conselhos que estão contidos aqui nas entrelinhas dessas palavras. Três conselhos que podem abençoar a sua vida. Três conselhos para evitar uma crise ou para sair de uma crise. Seja ela qual for. Seja uma crise financeira, uma crise na saúde, uma crise no relacionamento. Como é que nós alcançamos a bênção, o favor de Deus? Como é que nós alcançamos o milagre de Deus na nossa vida? A primeira coisa que nós aprendemos, o primeiro conselho é esse. Diante dessa palavra que diz, quem somente observa o vento nunca semeará. O conselho de Deus é para que nós não tomemos conselhos com as aparências. Com o cenário à nossa volta. E muito menos com gente negativa ou fracassada. Como que é isso, Ney? Me explica melhor. Parece que agora minha cabeça confundiu tudo aqui. Me explica de novo. Eu explico. Não é bom tomar conselhos com as aparências. É isso que está dizendo a palavra. Quem somente observa o vento nunca semeará. Sabe por quê? Porque a pessoa fica olhando as aparências. Ela fica, ah, mas será? Do jeito que está o tempo. Eu estou achando que não vai adiantar semear. Estou achando que não vai adiantar fazer isso. Não vai adiantar fazer aquilo. Sabe aquela pessoa que fica olhando o cenário à sua volta e ela tenta encontrar nesse cenário força e ânimo para fazer o que tem de fazer. Mas o cenário é negativo. As condições à sua volta são desanimadoras. Então o que essas condições vão fazer por essa pessoa? Nada. Vão desanimá-la. Sabe? Então não tome conselhos ou não busque ânimo e encorajamento no cenário porque o cenário às vezes ele não pode fazer nada a não ser te desanimar. E muito menos tome conselhos com gente negativa porque tem gente que, olha, ela só sabe abrir a boca para falar de coisas negativas coisas que vão tirar de você o pouco da esperança que você tem. Se você quer tomar conselhos para vencer na vida tome conselhos com gente que está vencendo na vida com gente que está avançando que está conquistando com gente que confia em Deus e está partindo para cima essa gente vale a pena você ouvir. O segundo conselho dessa palavra é não tente entender a formação do milagre. Confie em Deus e crê somente. Eu estou me referindo a esse versículo que diz assim, ó Assim como tu não sabes qual o caminho do vento nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Você já reparou que tem pessoas que estão esperando o milagre de Deus e ficam tentando adivinhar como é que Deus vai fazer esse milagre? Ela fica tentando fazer arquitetar a forma como Deus vai agir na vida dela. E enquanto ela está fazendo isso ela está enfraquecendo a sua fé porque o milagre é algo sobrenatural é algo que muitas vezes não pode ser compreendido sabia disso? Se você conhece as histórias da Bíblia você vai olhar, por exemplo para a história de Davi Davi um rapaz fraquinho franzino pequenino derrotou um gigante um gigante que estava pondo em medo um exército inteiro estava causando pânico terror em um exército eu não disse em meia dúzia de homens eu disse em um exército de homens como é que entra na sua cabeça que um gigante que estava amedrontando um exército é derrotado por um menino com uma pedrada na testa? Hã? Então não dá para entender as coisas de Deus às vezes, não é? Como é que você vai entender uma situação, por exemplo como aquela de Gideão que estava diante de uma situação diante de uma peleja e ele recebe uma ordem de Deus para dispensar a maioria do seu exército de 30 mil homens ele ficou apenas com 300 e com esses 300 ele venceu a batalha como é que você vai entender isso? Então não tente entender o milagre de Deus apenas ore, espere e confie e o terceiro e último conselho é esse aqui não deixe a preguiça ou o desânimo guiar suas decisões veja só o que diz o versículo 6 semeia pela manhã tua semente e à tarde não repouses as mãos o que é isso aqui? trabalhe de manhã trabalhe à tarde também esforce-se para fazer o máximo que você puder porque diante de uma situação como essa nós precisamos fazer tudo aquilo que estiver ao nosso alcance e uma das coisas que a gente pode fazer sabe o que é? semear semear e o que é que nós podemos semear, Ney? nós podemos semear ações e orações as vezes você pode semear uma ação uma ação concreta você está querendo demonstrar para Deus que você confia em Deus e quer receber o milagre quer ter um avanço na sua vida então haja não fique aí parado apenas orando semeie uma ação ok? você pode agir de diferentes formas tomando uma postura fazendo alguma coisa você que espera um milagre na sua vida financeira e você sempre ora dizendo para Deus que você quando receber uma grande quantia você vai abençoar muitas pessoas então você ora 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 mas nunca recebe você já experimentou ao invés de só ficar orando você dá uma oferta do pouco que você tem como fez aquela viúva porque você as vezes precisa mostrar para Deus que você não precisa ficar milionário para então ter um coração generoso você pode expressar a sua generosidade com uma pequena oferta porque o que está em jogo aqui não é a quantia mas é a disposição de fazer algo para Deus então faça algo concreto semeie ações junto com as orações tem uma coisa por exemplo que eu sempre peço para o pessoal aqui gente vocês que têm sido abençoados por essa palavra vocês que têm recebido alguma coisa de bom através do meu ministério se você não tem uma oferta para enviar como muitos fazem através das nossas formas de depósito e tudo mais pelo menos assista inteiro nosso vídeo porque assim o youtube ele vai de alguma forma nos recompensando e se possível assista duas vezes assista o vídeo num celular e assista num computador assista aqui e assista ali ou seja é uma forma de você estar semeando na nossa vida e Deus está vendo isso e há de te recompensar não custa para você assistiu a palavra ouviu a palavra põe para rodar de novo deixa lá o telefone tocando e dá um descanso para o telefone também para você não ficar todo o tempo mexendo com ele põe no cantinho e deixa rodar o nosso vídeo tá bom vale a pena às vezes ouvir duas três vezes a mesma palavra porque é Deus falando conosco então está dado a dica o resto é com você mas eu quero agora fazer uma oração para que você possa semear as ações que realmente vão frutificar na sua vida eu quero que Deus te abençoe muito eu quero que Deus derrame bênção sem medida sobre a sua vida por duas razões primeiro para você glorificar a Deus e testemunhar aqui que as orações que nós fazemos aqui são respondidas isso é glória para Deus e é também incentivo para mim e a segunda razão é para que você possa então ter condições de pôr em prática essa sua vontade você que diz que quer nos ajudar nos abençoar então eu quero orar para que você tenha condições para isso querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso estão aqui diante de ti agora muitos queridos irmãos e irmãs pessoas carentes e necessitadas de um milagre de uma ação sobrenatural do céu eu apresento esses irmãos e irmãs e peço meu pai façam um milagre surpreendente na vida de cada um deles seja na saúde recuperando a saúde se vendo livre de uma enfermidade de uma doença seja no relacionamento quem sabe uma proposta de reconciliação quem sabe uma relação que passa a ser mais harmoniosa ou seja na vida financeira uma porta aberta um ganho que vem às vezes fora de hora uma agradável surpresa de uma causa que foi ganha de uma recompensa enfim Senhor eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandiosas e maravilhosas então eu oro e oro com fé pedindo meu Deus faça algo dê um sinal manifesta o teu poder na vida desse irmão dessa irmã para que assim eles possam também te glorificar expressando a sua bondade semeando seja aqui nesse ministério ou na vida do necessitado do órfão da viúva seja onde for mas que essas pessoas possam ter a alegria de poder semear e depois colher ter uma colheita ampla farta uma colheita maravilhosa das suas ações e orações esse é o meu pedido que eu te faço Senhor em nome de Jesus Cristo amém fique com Deus eu estou indo com ele também bem Legenda Adriana Zanotto